Para você fazer uma puta masterclass e ter uma narrativa de persuasão, porque essa masterclass é o coração de um negócio online minimalista. Você tem uma aula que vende dessa. E essa aula não é simplesmente... Tem formas de você dar essa aula. Tem uma forma que é simplesmente dar um conteúdo super legal e, no final, tentar fazer a venda. E tem a construção do conteúdo de uma forma muito estratégica para que ele faça duas coisas. Aumente a consciência de quem está assistindo aquele conteúdo sobre a sua solução e a sua nova oportunidade, que é a melhor opção de todos os existentes na face da Terra para resolver o problema dele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quebrar todas as objeções possíveis que ele tenha para seguir em frente com você. Então, você tem uma forma de criar esse conteúdo que não é simplesmente falar das dez etapas, os dez conceitos minimalistas, históricos, que vão ajudar você a controlar. Pode ser que esse conteúdo esteja, mas ele tem uma forma, ele tem uma narrativa... A roupagem, né? Exato. Que esse é o grande desafio. Então, sem dúvida, pode funcionar. Agora, para você criar uma aula ainda mais persuasiva, quanto mais você conhecer sobre a Luciana, em relação a dores, problemas, objeções... Eu foquei muito nos dores, problemas, resultados e desejos, mas tem objeções internas, objeções externas, objeções em relação à sua solução, tem o que ela ouve, o que ela vê, se ela toma a decisão de compra ou não, já que são estudantes, então, de repente, vai precisar da ajuda dos pais, que aí é uma objeção externa dele convencer os pais que devem investir nisso para o bem dele. Então, aí começa a ficar um pouco mais complexo, mas parte tudo do conhecimento profundo de quem você vai ajudar. E essa aula vai ficar ainda melhor. Mas você já pode ir testando, não é linearidade única aqui, né? Você pode ir fazendo tudo em paralelo, no sentido de melhorar tudo em paralelo. Tudo que você fizer, ter um olhar de retrospectiva para ver o que eu fiz bem, o que poderia ter sido melhor, e o que eu vou trazer de aprendizado para melhorar, seja o meu conteúdo, seja a minha aula, seja a minha conversa no A1, mentoria individual, onde eu vou vender no final e assim por diante.